Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos sem Censura. Hoje nós vamos comentar mais uma vez sobre essa questão da Kate, a princesa de Gales, até então esposa do príncipe William, tá pessoal? E lógico, já vamos começar aí assistindo o vídeo, são dois minutos, eu vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo na plataforma. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, ou pelo menos falar, na verdade, é que, olha só pessoal, a diferença dessa imagem da Kate com a imagem dela saindo com o príncipe William. Olha só a cor do cabelo da Kate, pessoal. Aí a gente pega o vídeo que ela está saindo com o príncipe William de uma loja, os dois ali juntos, e a gente vê a coloração do cabelo dela. É uma coloração preta. E aqui na imagem, tá? A gente está vendo o cabelo dela indo meio que do castanho para o loiro e etc. E a gente vê que a fisonomia da Kate é totalmente diferente com aquela do vídeo dela saindo da loja com o príncipe William, tá pessoal? Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, mas vamos ver o vídeo aqui rapidamente, e aí eu vou deixar outros comentários aqui com vocês, beleza? Mais uma vez repetindo, eu vou pausando o vídeo para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo aqui na plataforma do YouTube, beleza pessoal? Vamos lá, olha só. Vai vendo. Ela gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente. A legenda está muito pequena, tá pessoal? Creio que a maioria da galera não vai conseguir ler, tá? Vamos lá. Por todas as maravilhosas mensagens de apoio e compreensão. Ela só esqueceu, ela só esqueceu, ela só esqueceu das mensagens do pessoal que estava questionando a edição das fotos que supostamente ela editou e etc. Depois ela veio com uma desculpa esfarrapada. Pois bem. Enquanto eu me recuperava da cirurgia. Ó, foram dois meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família. Mas tive uma equipe médica fantástica. Que cuidou muito bem de mim e sou muito grata a isso. Ó, em janeiro fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e na época Acreditava que minha doença não era, né, cancerígena. A cirurgia foi bem sucedida. No entanto, os exames realizados após a operação constataram a presença do câncer, tá pessoal? Vamos lá. Galera. Como assim eles não sabiam antes da cirurgia que ela estava com câncer? Uma pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês. Meu, eles têm os melhores médicos do mundo disponibilizados para eles. E simplesmente... Ah, eu vou realizar uma cirurgia abdominal? E simplesmente eu descubro que eu tenho um câncer. Será que ela não realizou exames anteriormente para ver se ela tinha essa doença ou não? Uma pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês. Porque está muito estranho. Está muito estranho, pessoal. Todas as narrativas que eles estão levantando. Primeiro, a questão da foto editada. Quiseram ali passar, né, que ela estava bem, que estava junto com os filhos e etc. Aí o pessoal viu que a foto estava editada. Aí depois ela veio com uma nova narrativa falando que ela mesmo tinha editado as fotos, né? Mas ninguém acreditou. O pessoal começou a questionar. Porque ela não vinha publicamente falar o que estava acontecendo e etc. E aí, como a galera não abraçou a narrativa, o que eles fizeram? Lançaram uma outra. Aí ela apareceu, supostamente, com o príncipe William saindo de uma loja. Mesmo assim, o pessoal, usando filtro e etc., fazendo comparações, viram que não era ela. Não era ela. Beleza. Ninguém abraçou a narrativa. Ah, anteriormente a isso, né? Ela sai com a mãe dela dentro de um carro. As duas estão dentro de um carro. E a gente vê nitidamente que não é a Kate. Então a gente vê que tem vários cenários. E dentro desses cenários, as pessoas que estão acompanhando as movimentações desta família, vê que tem muitas mentiras, pessoal. Muitas, tá? Nós sabemos que as coisas que acontecem lá naquela ilha, que tem ali a questão do rei Charles, a velhinha que saiu de cena agora, o rei Charles também já inventou um probleminha pra ele sair de cena. E agora nós estamos vendo essa moça, essa mulher, na verdade, também falando que está com um problema e, com certeza, futuramente, ela vai sair de cena, pessoal. O que está acontecendo por detrás dos bastidores? Aí muitas pessoas estão falando que o que está acontecendo com a Kate foi a mesma coisa que aconteceu com a antiga princesa de Gales, antes, logicamente, da Camila, né? Que não queria ser chamada ou ter esse título como a Diana teve. Será que eles estão fazendo a mesma coisa com a Diana? Será que ela percebeu o problema que ela entrou e ela tentou ou está tentando fazer alguma coisa e aí, sei lá, eles estão tentando barrar ela de alguma forma? O que está acontecendo? Será que, como o meu amigo e irmão Akira Samurai observou muito bem e já fez lives sobre esse tema lá no canal dele, será que ela foi trocada? Então a gente tem várias narrativas, pessoal. E o ponto crucial de tudo isso, o porquê que eles estão fazendo isso? Quais as movimentações que eles estão realizando por detrás dos bastidores, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a gente está tentando fazer aqui, o que nós estamos tentando fazer aqui é especular e nós estamos tentando achar as peças do quebra-cabeça para que a gente possa pelo menos lá no futuro entender quais as movimentações que a família real britânica está fazendo por detrás dos bastidores, meus irmãos. Como eu falei para vocês em vários vídeos sobre esse tema da Kate, o Jacob Rothschild, a Rainha Elizabeth, a gente está vendo o rei Charles saindo de cena, saindo de cena, pessoal, e eu já passei um vídeo aqui no canal, no filme, se não me engano, acho que é The Lake Under Silver, aonde, pessoal, a gente vê que essas pessoas poderosas, eles forjam propositalmente o cancelamento do seu CPF para que eles possam se esconder se esconder dentro dos seus bunkers, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Então, assim, não sei, cara, meu, eu, assim, os últimos dias, as últimas semanas, a gente vê que tem várias movimentações no mundo para distrair as pessoas. Agora, novamente, é se levantada a narrativa da questão política aqui no Brasil. Então, muitas pessoas dentro do âmbito esquerda, direita, centro, sul, já estão, perdão, já estão se distraindo com essas informações. Né? Então, assim, cara, é estranho, é estranho. E a gente vendo agora o semblante de tristeza ali na na cara dela, no rosto dela, cara, a gente vê que algo muito, muito sombrio está acontecendo, está acontecendo ali na vida dela, tá, pessoal? Eu não posso ficar vindo aqui, ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque a gente não tem acesso a todas as informações. A gente pega essas imagens, a gente vê as movimentações, os miguezinhos que eles estão dando aí nas redes sociais e a gente tenta entender quais são as narrativas que eles estão passando por detrás aí dos bastidores, tá, pessoal? Tá? Pois bem, vamos lá, ó, vamos continuar. Ó, portanto, minha equipe médica aconselhou que eu fizesse, por que ela já não veio e falou isso, né? Acabava com todos os rumores, vários sites aí falando, ah, não, é teoria da consp e etc. Por que ela já não veio e fez esse pronunciamento, pessoal? Tá? Pois bem, vamos lá. Aí a minha equipe médica me aconselhou a fazer um tratamento de quimioterapia preventiva. Agora estou no estágio, ou nos estágios, perdão, iniciais desse tratamento. Ó, é claro que isso foi um grande choque. Ó, e William e eu estamos fazendo de tudo o que pudemos, tá? Para processar e administrar isso, em particular, para o bem de nossa jovem família. família. Como você pode imaginar, isso levou um tempo. Levei um tempo para me recuperar de uma cirurgia de grande porte. E vai observando a imagem dela, tá, pessoal? Depois eu vou fazer a comparação com a outra imagem, tá? para iniciar meu tratamento. O mais importante é que levamos tempo, perdão, levamos tempo para explicar tudo ao George, que é depois do William, o futuro rei da Inglaterra, tá, pessoal? Tá? Rei entre aspas. E Charlotte, de Lois, de uma forma apropriada. Irmãos do George, tá? Para assegurar a eles que vou ficar bem. Como eu disse a eles, estou bem e me fortalecendo a cada dia. me concentrando nas coisas que ajudarão a me curar em minha mente, corpo e espírito. Ter o William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Sem contar que já tem fofocas, tá, pessoal? que o William estaria traindo ela, tá? Ok? Pois bem, vamos lá. Assim como o amor, o apoio e a bondade demonstrados por muitos de vocês, isso significa muito para nós dois. Esperamos que compreendam que, como uma família, como família, perdão, agora precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto concluo meu tratamento. Primeiramente, se ela quisesse privacidade e espaço, ela não teria nem saído aquele dia com o William. Ela teria vindo normalmente e feito esse vídeo. Olha só o semblante dela. Depois vocês comparem, ou vamos comparar aqui com o vídeo que eu postei aqui no canal Especulando os Fatos Sem Censura. Inclusive, eu fiz algumas comparações, se não me engano, no vídeo anterior sobre esse assunto. Vamos lá. Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria. E estou ansiosa para voltar quando puder. Se voltar, né, pessoal? se ela já não teve ali o CPF cancelado ou gravaram esse vídeo antes, etc, dela aí, né? E aí entra essa questão, né? Essa informação especulativa aqui do Akira, né? Já sabemos que ela foi trocada. Por que especulativa? Porque existem, dentro do meu entendimento, vários caminhos, tá, pessoal? Ela pode estar escondida dentro de um bunker junto com outros membros da família real, porque eles já sabem nos eventos que estão para acontecer, então eles não querem dar muito alarde e etc para a população, então eles estão saindo de fininho, tá, pessoal? E é lógico, alguém tem que ficar para apagar a luz por último, né? Pois bem, vamos lá. mas por enquanto preciso me concentrar em uma recuperação completa. Aí o Akira escreve aqui, ó, desculpa para o cancelamento de CPF, né? Porque ela não quer reaparecer em público e tal, etc. Como eu falei para vocês ali atrás, ela não teria nem aparecido saindo supostamente com o William da lojinha, porque para mim não era ela, tá, pessoal? Isso eu tenho certeza absoluta, dentro do meu entendimento, beleza? Neste momento, também estou pensando em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo câncer, para todos que estão enfrentando esta doença, né? De qualquer forma, não percam a fé ou esperança, vocês não estão sozinhos. Um monte de blá, blá, blá. Primeiramente, cara, quando o rei Charles, ele veio e falou, eu fui diagnosticado com câncer, não quero ficar dando rumores ou teorias por aí, então ele já veio a público e falou que ele estava com câncer e ele iria fazer um tratamento. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Então ele não ficou fazendo o mesmo, né, ou cometendo o mesmo equívoco que ela cometeu, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Pois bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para acreditar nessa mensagem? Você consegue engolir o que ela está falando? depois de tudo que aconteceu, você consegue acreditar no que ela está falando? Você prestou bastante atenção aqui na fisionomia dela? No semblante dela, no cabelo, tal e etc, até na estrutura do corpo. Agora eu quero mostrar aqui para vocês mais uma vez, tá, pessoal? Mais uma vez, ok? Pois bem, vamos lá, ó, quero mostrar mais uma vez aqui para vocês, tá? Né? Mais uma vez, para as pessoas que ainda estão acreditando que tudo isso, que tudo isso é uma teoria, tá, pessoal? Vamos lá, olha só a diferença, pessoal. Olha só a diferença dela, dessa moça aqui, para aquele vídeo que a gente assistiu agora, tá? Aqui é a sósia dela, bem parecida com a mulher da foto, né? Aí, ó, rei de água, olha a diferença, cara, da Kate. Essa sim parece com a Kate que está falando ali no vídeo que eu postei agora há pouco no canal especulando os fatos e censura, tá, pessoal? Essa sim. Aí a gente tem, ó, olha, outra comparação, vamos ver aqui, e aí a gente tem o vídeo dela saindo com o príncipe William, pessoal, ela saindo com o príncipe William, supostamente de uma loja, né? O fotógrafo não poderia ter chegado um pouco mais perto, tentado pegar uma imagem melhor, mas não, ele vai filmar dentro de um carro, dentro de um carro. Será que ele não tinha, o paparazzi ali, não tinha uma lente melhor pra pegar ou focar o rosto dela? Ou será que tudo isso foi planejado propositalmente pela família real britânica? Olha só a diferença, pessoal. Olha só a coloração do cabelo dela. Vocês viram que ela está com o cabelo mais castanho ali naquele vídeo. Ah, Gustavo, mas ela poderia ter pintado. Eu não acredito nisso, tá? Eu não consigo acreditar nisso. E eles só soltaram esse vídeo aí, tá, pessoal? Porque começou a levantar-se outros rumores que tudo que eles estavam tentando alegar, as desculpas e etc, não estava colando. E aí o pessoal que... O que eles fizeram também? Começou a questionar esse vídeo. Não, é só a sozinha, eu não acredito nessa imagem. que agora eles soltaram na internet, ela falando... Olha a diferença, cara. Falando que está com câncer. Então, assim, eu tenho várias linhas de raciocínio. Ela está escondida no banco, eles estão... As pessoas poderosas do mundo estão saindo de cena, saindo aí de... do cenário que nós estamos vivenciando, porque eles sabem que algo muito grave está para atingir aqui o nosso plano físico. Esse é o primeiro ponto. Então, eles estão cancelando propositalmente o seu CPF, lógico, planejado. E eles estão fazendo isso para não ter muita larde, para não preocupar e as pessoas começarem a questionar o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto, esse é o meu entendimento, tá, pessoal? A gente tem o segundo tomo. o segundo ponto, que ela realmente foi trocada, ela realmente foi trocada aí, aconteceu alguma coisa com ela e ela foi trocada, sei lá, na mesa de cirurgia, né, e sei lá, eles gravaram esse vídeo antes e daí lá na frente, né, eles vão falar o seguinte, ela não conseguiu vencer aí o câncer, tal, e etc, mas isso é apenas uma desculpa, tá, pessoal? Ela já teve o CPF cancelado antes da cirurgia ou na verdade antes ou durante a cirurgia e etc. E um terceiro ponto, que, sei lá, ela descobriu alguma coisa, afunda ali na família real britânica, né, e sei lá, ela não concordou com alguma coisa ou, né, pode ser ali envolvendo os filhos dela e aí, ah, você não vai concordar? então a gente vai dar um jeito em você. E aí, talvez eles criaram toda essa história. Cara, é muitas narrativas, é muitas narrativas, mas aquilo que eu falo pra vocês, ela poderia ter feito esse vídeo antes, o rei Charles foi diagnosticado com câncer, pra não ter rumores, teorias, ele fez o quê? Foi lá e já falou pra mídia, né, pra todos ali da população da Inglaterra, mundial também, né, ele não esperou vários meses ou não levantou várias narrativas pra ter que vir a público falar ali do problema dele. Então a gente vê que as histórias, pessoal, né, não está batendo, não está batendo, tá? Beleza, irmãos? Era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia, que o pai abençoe a todos, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, mais uma vez, quero pedir desculpas aí pelo atraso de hoje no vídeo, tá, pessoal? Ontem eu estava realmente, cara, cansado, então eu não consegui gravar o vídeo pra hoje, não descansei também um pouco a minha mente, né, ali, o meu físico e etc, né, mas graças ao pai hoje a gente está vindo aqui de novo trazendo conteúdos e informações pra vocês, né, então chegou aqui pela recomendação, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, você que já está aqui com a gente há um bom tempo, verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas, tá bom, pessoal? Por gentileza, tá? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem pra que essas informações possam chegar a mais irmãos, né, e as pessoas entender que por detrás dos bastidores das pessoas que elas idolatram, que elas são fanáticas, tá, pessoal, e acham que essas pessoas são perfeitas, cara, rolam coisas que vocês nem imaginam, vocês não têm noção, pessoal, não têm noção, se eu fosse trazer os vídeos, as informações só em relação da família real britânica, o canal aqui, cara, ó, era questão de tempo, vocês já entenderam, né, mas peguem cada ponto que eu trouxe aqui no canal que vocês acharem interessante e façam suas pesquisas independentes, lembrando, eu não sou o dono da verdade, estou aqui pra aprender com vocês e pra agregar um pouquinho de informação de forma rápida e simplificada, tá, pessoal, beleza, tamo junto, a Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho Yahushua Hamashian, tamo junto, forte abraço a todos, xalom e até mais, abraço, meus irmãos. Tchau,